Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Chara mandara sua e decantara, mandara sua e decantara sua. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua companhia. Obrigado, Deus, porque tu és aqui nessa noite. Porque o Senhor assume o primeiro lugar aqui nessa noite, nessa igreja, no meio do teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Cumprimenta a igreja, o capaz do Senhor. Aleluia. Glorifica a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de podermos estar aqui, conhecer os irmãos e servir a Deus junto com vocês aqui. É um privilégio pra mim. E eu sinto a presença de Deus muito forte aqui nessa noite. Meu Deus do céu. É forte, irmãos. Aleluia. A gente não vê, a gente não vê, a gente não vê essas coisas assim muito fácil, não. O povo glorificando a Deus, sentindo a presença de Deus, intercedendo, orando, celebrando ao Senhor, adorando a Deus na hora da oferta. Isso é errado. Tá difícil, tá difícil, viu? Gente que anda por esse Brasil inteiro aí fora do Brasil, é só misericórdia de Deus. Na hora da oferta e do apelo, o povo vai tudo embora. Ninguém quer ficar pro apelo, nem muito menos pra oferta. Piorou ainda. Ainda mais. Mas eu glorifico a Deus, porque aqui o povo faz a diferença. Isso é lindo. Continue assim. Adorando a Deus na hora da oferta. Viu, irmãos? Deus se agrada disso. A unção de Deus foi tão grande na hora da oferta, que só não sentiu aqui quem realmente é natural. Porque a Bíblia diz que quem é natural, entende as coisas naturais. Quem é carnal, entende as coisas da carne. Mas quem é espiritual, entende as coisas espirituais. Aleluia! Glória a Deus por isso. Porque a coisa mais linda que existe dentro de uma igreja, não é um som bonito. Não é as cadeiras almofadadas, que dá vontade até de tirar um cochilo. Não é de um púlpito bonito. Não é as paredes, a galeria, as luzes que iluminam a igreja. Não. A coisa mais importante que existe dentro da igreja é a presença do Espírito Santo de Deus. E essa coisa linda e maravilhosa está aqui nessa igreja essa noite. Levanta a tua mão comigo e agradeça a Deus por isso. Porque Ele assume o primeiro lugar aqui, irmãos. Aleluia! Louva a Deus pela vida do pastor Moisés. Pastor Moisés, Deus é contigo, viu? A unção de Deus flui na tua vida naturalmente. É sem esforço. É lindo isso. Viu? Que Deus continue te abençoando, te capacitando cada vez mais. Tudo, esposa, família. Pastor juvenil. Prazer conhecê-lo. Uma honra mesmo pra gente. Viu? Meu esposo está aqui conhecer o Senhor. Que sempre a gente só ouve falar coisas boas. Eu alegrei meu coração até eu e o Adoria. A gente cochichou ali na hora que o Senhor estava falando aqui. De 20 anos aqui no ministério fazendo a obra de Deus. E quando o Senhor falou que ainda tem sede de ganhar almas. Meu coração ferveu. Porque afirmo que é raro isso. É diferente. É diferente. Imagine, muitos aí estão começando e não querem saber mais de ganhar almas pra Jesus. É uma dádiva de Deus. Isso não vem do homem. Vem de Deus. É Deus que colocou isso no coração do pastor juvenil. Deus é contigo, pastor. Nada pode deter. Não tem decreto do diabo. Que vai impedir aquilo que Deus já reservou pra tua vida. Neste lugar. Deus ainda vai fazer muito mais. É só o começo. Eu sinto da parte de Deus. Que é só o começo. O que Deus vai fazer aqui neste lugar. É de Deus. Aleluia. Aleluia. O meu coração se alegra também. Poder estar aqui com o pastor Paulo Nucateli. A África. Que eu amo demais. A gente tá sempre em contato com o povo ali. Já tem uns convites aí. Que a gente vai estar indo pra lá. Não sei se esse ano ou ano que vem. Mas tô indo. Já tô lá. E eu tô esperando isso de Deus. Desde que eu era adolescente. Que Deus fala comigo. Sobre o projeto na África. E eu sempre, eu adori. A gente sempre lembra do Senhor, viu? Nas nossas orações. Tu és homem de Deus. Deus é contigo também. Viu, pastor Nucateli? Cantor Elton Machado. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Cantor ungido por Deus. Que faz a diferença. Que canta com ousadia. Com graça. E a gente sente, Deus, na tua vida mesmo. É um som muito forte. De Deus sobre ti, viu? E eu sinto assim, da parte de Deus, te dizer que Deus. Já tem um tempo que Deus falou contigo sobre uma porta que ele vai abrir. É uma porta muito grande. Deus manda te dizer, se prepara. Porque vai desestruturar o inferno. E o nome do Senhor será glorificado e honrado no teu ministério. Amandarassuide, cantarama xereberras. Aleluias. Eu te sinto aqui, Jesus. Vamos adorar.